Grana gigantesca no Vitória chegando pela participação na Copa do Brasil e pode chegar até mesmo a 10 milhões de reais se avançar do Botafogo. Quero trazer detalhes sobre cada uma das fases, quanto o Vitória tem direito, já entrando na terceira fase da competição por conta do título da Série B do ano passado, o que está em jogo também para essa partida contra o Botafogo. Será que o Vitória tem chance de trazer um pouco mais sobre as datas, premiações e os valores também que são muito importantes, já que, por exemplo, no Campeonato Baiano, a receita pela conquista da taça não foi nenhuma. Então, em outros aspectos, olhando a parte financeira também do Vitória, vindo de dois acessos consecutivos, uma boa campanha surpreendente na Copa do Brasil será fundamental. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o canal de Cortes, o Cortes do Black Card, logo aqui abaixo na descrição. Vai lá dar essa moral, ajudar a gente a chegar nessa marca de mil inscritos no canal secundário, que é muito importante também, porque a gente acaba gravando por lá os vídeos um pouco mais curtos, os trechos no máximo 4 ou 5 minutos, direto ao assunto logo aqui abaixo na descrição. E a playlist do Vitória, onde gravamos vídeos semanalmente aqui no canal, logo na tela final. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o sorteio da Copa do Brasil na última quarta-feira, onde o Vitória conheceu o seu primeiro adversário nesta Copa do Brasil de 24, que será o Botafogo. Está dentro das possibilidades, né? O Vitória que acabou ficando no pote 2. Tudo bem, pode não ser o adversário mais fraco, mas o Botafogo vem em um momento instável também na atual temporada e não seria nenhum absurdo, tá? Sendo bem sincero, bem franco aqui com vocês, em dois jogos de ida e volta, com o Vitória também decidindo no Barradão, onde é um grande aliado nas últimas temporadas. Não seria nenhuma surpresa. Uma classificação do Leão para as oitavas de finais da Copa do Brasil, torcedor que espera, né? Uma boa campanha nesta competição, que infelizmente nas últimas temporadas o torcedor ficou mais de cabeça inchada do que propriamente tendo grandes alegrias em uma competição como é a Copa do Brasil, onde o Vitória sempre foi muito tradicional, né? Na década já de 90, fazendo grandes campanhas. Também a final, né? Em 2010, onde acabou sendo superado pelo Santos e uma campanha também espetacular, tá? Então o desafio dessa atual temporada sendo o primeiro deles contra o Botafogo é a tendência que seja o jogo, né? Na primeira semana do mês de maio e na semana o jogo de volta do dia 22 de maio. Então até lá o Vitória terá e os seus compromissos também na Série A do Campeonato Brasileiro. E dentro das possibilidades, né? O Vitória poderia enfrentar adversários mais endinheirados, né? Como o Flamengo, como o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o atual campeão da Libertadores, como o Fluminense. Acho que o torcedor queria enfrentar, tá? Só dando um pitaco aqui. Acho que o Bahia, né? Acho que seria um jogo que a torcida aceitaria. O Ceará, o Atlético Goianiense, o Cuiabá, acho que seriam os elencos mais modestos, né? Dentro dessa possibilidade de classificação. Até mesmo o Fortaleza, que vem em uma fase ruim. Mas o Botafogo, mesmo, como eu falei, tendo um timaço para essa temporada, ainda não engrenou. Então o torcedor do Vitória, né? Tem sim total expectativa e esperança por estar na Série A do Campeonato Brasileiro. É o atual campeão baiano também, o atual campeão da Série B. Vem com moral para esse compromisso. Vamos ver, né? Como chegam as duas equipes até lá. Em termos financeiros, o Vitória, que foi o campeão da Série B no ano passado, e dá o direito de entrar na terceira fase. Algo que foi muito positivo no futebol brasileiro, né? Desde a temporada passada, é que o campeão da Série B, ele chega na terceira fase e recebe todos os valores das fases anteriores, como se tivesse jogado e classificado. E acho isso muito bom, porque às vezes você tirava a possibilidade, por exemplo, o Vitória já tem garantido, só de entrar nessa terceira fase, R$ 5.450.000. Esse valor é do Vitória, independente do jogo contra o Botafogo. E olha que eu não estou nem colocando a bilheteria do jogo de volta contra o Botafogo, onde a gente pode aguardar o público máximo no Barradão. Então já é uma grana fundamental. E se fosse, por exemplo, o regulamento dos últimos 2019, 2020, 2021, com as premiações desse ano, o Vitória só receberia R$ 2.200.000.000. Então foi muito bom, nesta terceira fase, já entrando e recebendo os valores anteriores, como o Vitória está na Série A, ter uma quantia até maior das primeiras fases. Então já tem R$ 5.500.000 garantido. Mas pode faturar R$ 3.400.000.000 se conseguir avançar pelo Botafogo e chegar até as oitavas de finais. Esta é a premiação para quem avançar. R$ 3.400.000.000, esta grana muito importante que está em jogo. Tem também as outras possibilidades. Nas oitavas de finais, quem avançar para as quartas recebe R$ 4.500.000.000. Semifinal, R$ 9.400.000.000. Vice-campeão, R$ 31.500.000.000. E o grande campeão, com R$ 73.500.000.000. Algo que eu até citei no meu vídeo que eu gravei do Goiás, acho que já deu para perceber. Sou torcedor do Verdão, meu canal chama Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição. Goiás que irá enfrentar o Goiabá, até que deu relativamente sorte dentro desse duelo. Apesar que não tem time fraco nesse pote 1 da Copa do Brasil. É o seguinte, acho que as premiações da Copa do Brasil, elas ficam muito altas nas fases finais. Como por exemplo, a final, e muito magrinhas nas quartas e nas oitavas. O que eu estou querendo dizer? Acho que poderia redistribuir um pouco melhor esta quantia. Tudo bem, o campeão iria receber um pouco menos. Sim, mas por exemplo, os favoritos dessa temporada, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, eles podem ser eliminados antes. Então, por exemplo, por que uma premiação para quem chega nas oitavas é só 3 milhões e 400 e o finalista é 31 milhões? Eu acho que é uma disparidade muito grande. Por exemplo, o semifinalista recebe 9 milhões e o campeão 73. Será que não dava para dar uma engordadinha? E por exemplo, o time que será o campeão, ele receberá esse valor de qualquer jeito. Por exemplo, qualquer um que seja o Vitória, ele teria que passar da segunda fase, da terceira, aliás, da terceira, das oitavas, das quartas, da semifinal e chegando até a decisão. Então, se fosse para mim, sugerir aqui as premiações que são, sim, interessantes. Por exemplo, você pegar aí os clubes da Série D do Campeonato Brasileiro, eles recebem 780 mil, pô, para um time da quarta divisão, alguns que nem divisão tem, recebendo 800 mil já na primeira fase, pô, é uma grana muito boa, sem considerar a possibilidade de bilheteria. Mas acho que poderia ter as premiações um pouco mais generosas nas fases que já são muito avançadas, como as oitavas, até a terceira fase, as quartas, semifinal, e não tem essa diferença tão grande, eu acho que é muito grande, mas enfim, é melhor que tenha muito dinheiro mesmo, apenas dando um pitaco aqui para as premiações e o regulamento da CBF. Ah, tem outra coisa também que eu não gosto dessa Copa do Brasil, é o seguinte, essa coisa de você redirecionar os clubes sempre em pote 1 e pote 2. Por quê? Por exemplo, na Copa da Inglaterra, pode ter na primeira fase um jogo como Arsenal e Manchester City, e ao mesmo tempo, o Bournemouth e Leeds United, por exemplo. Então, eu acho que fica muito previsível a Copa do Brasil. Eu entendo que o futebol de hoje não é igual dos anos 90, onde basicamente todo o time tinha jogador bom, o Vitória poderia surpreender, o Goiás, sei lá, o Ceará, o Sport, hoje, infelizmente, não é tão assim. Então, é bem previsível, como a final terá o Palmeiras, o Atlético Mineiro ou o Flamengo, acaba ainda assim a CBF colocando esse regulamento onde os classificados da Libertadores entram já um pouco à frente, até aí tudo bem. Mas acho que você toda vez redirecionar sempre desta forma, entre pote 1 e pote 2, não sei se é o ideal. Eu criaria uma segunda Copa e reduziria bastante os estaduais, aí você poderia ter uma Copa da Liga do Brasil, com as quatro divisões profissionais, e o restante da Copa do Brasil mesmo, onde essa daí você não teria um redirecionamento, onde, por exemplo, todos os clubes entrariam em uma primeira fase e poderiam enfrentar qualquer adversário. Está só dando um pitaco aqui também, baseado até mesmo na inspiração do futebol inglês. Voltando para o Vitória, por que essa grana é importante? Eu vejo da seguinte forma, o Vitória que vem de duas temporadas em acessos seguidos, ou seja, o Vitória tem uma desvantagem financeira natural em relação aos outros clubes que estavam nas últimas edições da Série A, como o Cuiabá, quem mais? O próprio Bahia, que está no segundo ano, do que, por exemplo, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, é natural. Então, qualquer dinheiro nesse momento para o Vitória é sim bem-vindo. Não estou falando de vender todo o elenco, os principais jogadores, não. Mas a possibilidade de você arrecadar mais para um clube que, há dois anos atrás, recebia meio milhão de reais em direitos de transmissão da Série C. Uma boa participação na Copa do Brasil, também importante nesse quesito, visando um elenco mais robusto, contratações e até mesmo a quitação de dívidas. E o Campeonato Baiano, onde o Vitória foi o campeão, não tem premiação. O que eu vejo como um completo absurdo também, não há uma premiação para o campeão. Então, o Vitória também não recebeu uma compensação financeira por esta conquista. E na Copa do Nordeste, que também tem premiações generosas, acabou que o Leão ficou pelo caminho, não conseguiu avançar. Então, essas outras possibilidades de arrecadação, o Vitória acabou não ter. Pelo menos, já tem 5 milhões e meio. Agora sim, pode-se sonhar com algo a mais, tendo esse duelo contra o Botafogo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você, torcedor do Vitória, qual é a sua expectativa para esta Copa do Brasil? Os termos financeiros, as sugestões e a possibilidade de fazer uma boa campanha. O que seria uma boa participação para o Vitória? Olha, é natural. O Botafogo tem sim o favoritismo. Se o Vitória ficar indo pelo caminho na terceira fase, não há nenhum absurdo. Não há nenhum absurdo nisso. Mas uma campanha surpreendente seria assim. Eliminar o Botafogo, chegar a uma oitava de finais da competição, que seria muito importante em termos esportivos e também financeiramente. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever também no nosso canal. Ajudar a gente chegar nessa marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo. Tem a playlist do Vitória, que eu vou deixar aqui na tela final. Os outros vídeos, o canal de Cortes, o meu canal do Goiás também. Você encontra todas as informações, tá bom? Logo aqui abaixo, na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! E nos vemos na próxima.